Como sair da pobreza até 2025? Eu sou pobre. Tá, mas você é pobre, mas o iPhone você tem. Quem dá importância pra reserva de emergência hoje? Ninguém. Foi fácil? Não. Mas ele fez acontecer. Então, quem quer? Como ficar aí que comprar uma Ferrari? Não esquece isso. Vamos começar aqui pra... Então aí eu vou dar o passo a passo pra sair da pobreza, além de outras coisas. O brasileiro trabalha demais pra ter uma vida sempre lascada, né? Não é justa, né? Deixe de ser pobre. Como? Então aí eu vou dar o passo a passo pra sair da pobreza. Além de outras coisas, como economizar na conta de energia. Como viajar mais mesmo sendo pobre. Vou dar dicas de renda extra. Então é legal porque todo o meu canal é voltado pro pobre, pra ajudar o mais pobre, né? E o meu livro segue nessa linha. Então eu tenho um passo a passo, né? São sete passos pra você sair da pobreza, né? E não é passo milagroso, não. Tipo, ah, compra o curso. Não, não tem nada de curso. É coisa que não vai ser fácil, mas que dá. Mas a palavra que eu tenho percebido que é a palavra mais importante pra isso é a palavra prioridade. Se sair da pobreza não for uma prioridade pra pessoa, ela nunca vai sair da pobreza. E ela vai continuar sendo uma pessoa pobre que tem algumas coisas de rico. Como, por exemplo, celular caro, relógio caro, tênis caro, né? Porque aqui no Brasil a gente valoriza muitos negócios do ter, né? Tem uma cultura da ostentação aqui que é muito forte. A pessoa tem que definir. Primeiro, eu quero sair da pobreza ou eu quero comprar tudo que me dá alegria? Porque se é isso, você vai continuar sendo um pobre que tem coisas que te dão alegria. Só que quando vier um perrengue, você tá ferrado. Você não tem dinheiro, você não tem reserva de emergência, você não tem absolutamente nada. Aí vai entrar na fila das pessoas lascadas no Brasil que estão num buraco e se afundam cada vez mais. Então, a primeira coisa é... É uma prioridade? Você tá cansado disso? Você quer realmente sair da pobreza? E quando eu falo sair da pobreza, eu não tô falando de você ter milhões. Tô falando, cara, você deixar de ser um endividado, você começar a ter uma grana investida, 5 mil, 10 mil, já tá ótimo, já é algo, né? E você parar de trabalhar o mês inteiro só pra pagar boleto. Isso é a pobreza que eu falo no meu canal. E essa é a definição de pobreza pra mim. Uma pessoa toda endividada, que não tem um real no banco e que trabalha o mês inteiro pra no sexto dia útil já acabar tudo, né? Então, é isso que eu quero resolver na vida das pessoas. E isso é muito mais fácil, embora não seja fácil, mas é muito mais fácil do que você juntar um milhão. Então, às vezes eu sinto que as pessoas ficam muito nesse papo de... Ah, como juntar seu primeiro milhão? Ah, como comprar... Como ficar rico e comprar uma Ferrari? Não esquece isso. Vamos começar aqui pra quitar a dívida, ter uma reservinha de emergência de 3 mil e parar de ser um lascado que tá devendo até as cuecas pra todo mundo. E isso é mais fácil de resolver. E em um ano você consegue. Só que vai ter que ter uma disciplina, prioridade e abrir mão de algumas coisas nessa caminhada. Então, eu gosto muito de fazer algumas reflexões. A nossa vida, ela tem que ter duas fases. A fase de armazenar ou acumular e a fase de usufruir. O problema é que todo mundo quer a fase de usufruir. Ninguém quer passar pela fase de acumular uma grana. Ô, Duda, mas pra que eu vou querer acumular? Parece até uma coisa estranha. Acumular. Isso é coisa de gente ganancial. Isso é coisa de gente avarenta. Isso é coisa de gente... Solve. Não, não. Acumular tem a ver com você montar o seu pé de meia pra que você consiga depois usufruir a vida com mais qualidade. Porque a verdade é que quando você fica comprando coisa, mas seu saldo tá no negativo, você não tá curtindo. Você não tá feliz. Por dentro você tá no cagaço. Caramba, mano. Eu tô aqui na balada. Putz, putz, putz. Mas aqui dentro... Caramba, velho. Não tem dinheiro pra pagar essa conta, né? Mano, o que eu vou fazer semana que vem? Eu não tenho comida na geladeira. Então, você não tá curtindo. Por quê? Porque você não respeitou essa fase inicial de acumular um patrimônio. Que pode ser uma... Não. Primeiro, não ter dívida. Segundo, ter uma reserva de emergência de pelo menos 3 mil. E começar a investir, bota ali 5 pau. Você tem uma reserva e 5 pau investido, você já pode começar a curtir mais. Só que a pessoa quer curtir sem ter isso. E aí ela tá sempre lascada. Porque aí é aquele negócio. Por ela não ter dinheiro, um imprevisto vai acontecer. E quando acontecer, ela vai fazer o quê? Parcelar no cartão de crédito. Aí depois acontece outro imprevisto. Ai, o limite já tá no máximo aqui. Vou fazer um empréstimo. Assim, ela tá sempre num buraco. Entende? Ela tá sempre num buraco porque ela não tá priorizando ter as finanças em dias. Ela tá priorizando ter o tênis dos sonhos. Ela tá priorizando ter o relógio mais caro. Por exemplo, quem dá importância pra reserva de emergência hoje? Ninguém. O que é reserva de emergência? É você ter uma grana separada pra ser usada em situações de emergência. Porque emergência acontece. Geladeira quebra, pneu fura, bateria do carro pifa. O encanamento da pau na descarga do banheiro. Vai ter que chamar eletricista. Reserva de emergência é uma grana pra você não ter que se endividar por causa de algum perrengue desse. Eu tenho meu dinheiro. Tá, só que aí você vê. Quantos brasileiros têm iPhone? Todos. Quantos têm reserva de... Nenhum. Entende? Isso que eu tô falando que é a prioridade. Às vezes não é... Ah, é que eu sou pobre. Tá, mas você é pobre, mas o iPhone você tem. Por que você não foca em quitar suas dívidas e montar uma reserva de emergência? E respeitar essa fase de armazenar, de acumular, de montar o seu pé de meia, pra depois você comprar o que você quiser. Só que ninguém quer. Então, eu começo falando isso. O primeiro passo pra você deixar de ser pobre é você entender que isso tem que ser uma prioridade na sua vida. Se não tá sendo, você tá preferindo comprar um tênis ou quitar suas dívidas e limpar seu nome? Comprar o tênis. Então, o problema não é teu salário, é tua prioridade. E é claro que o salário aqui no Brasil é baixo, infelizmente. Eu fui 19 anos CLT, né? Levava marmita e tal. Só que eu nunca fiz dívida. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. Eu não gosto de dever nada pros outros. Eu tinha um salário de 3 mil, já era casado. Eu já tinha um carro, já tinha o apartamento pra financiar e morava num apartamento simples, que é onde eu moro até hoje, lá em Osasco. Cara, eu não fiz nenhuma dívida na vida. A única dívida que eu fiz foi a da minha casa, porque eu não tinha como pagar a vista ou o apartamento. Financiei. Como que eu consegui? Ah, Duda, mas é porque você não tinha filho. Tá, mas sempre vai ter alguém com uma desculpa pra tentar justificar essa cagada. Claro que tem cenários e cenários, mas eu conheço gente que tem filho, tem filha, vou falar aqui, na escola que eu trabalhava, tinha gente que era da limpeza, e eu não tô desmerecendo, mas a gente sabe que é um salário bem menor do que o do diretor, do gerente. Tinha gente da limpeza, que tinha dois filhos e não tinha dívida. E o gerente tinha. A professora tava toda lascada, tendo um salário legal, mais benefício, um monte de coisa. Então, tem muita mentalidade, mas pra eu não me prolongar demais aqui, começa nisso. A tua prioridade é sair das dívidas, a prioridade é botar suas finanças em ordem, ou é continuar comprando coisa? Se é, então é você que não tá tendo prioridade. E a prioridade tem a ver com você ter várias escolhas, e você saber falar não pra um monte, e sim pra uma. Ah, você quer o sushi? Não, minha prioridade é quitar minhas dívidas. Você quer comprar esse celular aqui que tá em promoção, aqui de 5 mil por 3,900? Não, minha prioridade é quitar minhas dívidas. Ah, você quer fazer uma viagem? Quero, só que não, porque a minha prioridade tá sendo essa. A prioridade é a sua primeira escolha. O que é mais importante pra você? Então, se não é, então não reclama também, que você não sai da pobreza. É a fase de, não é tipo 10 anos, a vida inteira. Não, quer ver? Vou dar um exemplo. Quita a dívida. Segundo a Serasa, a média de dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. A média, tem gente que deve 20, tem gente que deve 500. A média é 3 pau, então vamos botar 3 pau e meio, 3.500. Hoje em dia, tem um monte de empresa de renegociar dívida, com até 99% de desconto. Cara, vamos pegar que você consegue renegociar essa dívida pra 2 mil, 2 pau. Cara, 3 meses de renda extra, você já consegue dinheiro pra quitar isso. Fazendo um Uber, por exemplo, vendendo doce no seu trabalho. E essas rendas extra, são do tipo que te dá ali 600, 700 pau por mês. Tem outras que dão mais, por exemplo, Uber, 99. Tem um monte de gente lá nos comentários que começou a fazer a noite, depois do trabalho, e tá tirando mais de mil reais por mês. Em 3 meses, você já tem 3 pau. Quitou suas dívidas, entende? Então assim, não é fácil porque ninguém quer trabalhar depois do trabalho. Mas também não é fácil ser pobre com o nome sujo a vida inteira. Então é uma escolha. No meu livro aí, tem um capítulo que eu chamo de O Ano do Cão. O que foi O Ano do Cão? Cara, foi um ano que eu botei na minha cabeça, velho. Eu prefiro trabalhar que nem uma jamanta por um ano, mas mudar de vida, do que continuar pobre a vida inteira. Né? Então, foca nisso. Como sair da pobreza até 2025? Legal que no YouTube, eu não preciso convencer ninguém. Vai lá ler os comentários, tá lá, né? Duda, a minha meta era fazer isso e mudar de vida até dezembro. Em junho, eu já resolvi tudo. Duda, eu queria ter feito isso até dezembro. E agora, no começo de agosto, eu já quitei todas as minhas dívidas e montei minha reserva. Foi fácil? Não. Mas ele fez acontecer. Então, quem quer? Você vai ver lá nos comentários, tem um monte de gente falando que conseguiu, e tem um monte de gente falando, ó, vida, isso não é justo, o problema é estrutural, tem que partir do governo. Tá bom, tá, faz 40 anos reclamando que é estrutural e não muda. Óbvio que tem que mudar, é óbvio que é estrutural, né? O entender do governo tá lascado. É, é o que eu falo. É você que faz por você mesmo. É, tem gente que, tipo assim, claro que o governo tem que fazer algo. Só que eu já vejo, Itamar Franco, Fernando Henrique, Dilma, Temer, Lula, Bolsonaro, minha avó. Caramba, ninguém resolve. E o cara tá lá desde 1980 falando, o problema é estrutural. Eu tenho que dar, então continua até morrer, aguardando essa estrutura ser mudada, né? É claro que tem que ser, mas não tá sendo. Traz as rédeas, né, pra tua mão e bota pra fazer. Faz alguma coisa. E a renda extra é uma coisa fundamental na vida do brasileiro. Ai, Duda, eu ganho 1.400, como é que eu vou mudar de... Nem eu consigo, né? Por isso eu tenho que fazer renda extra. Como que eu tinha uma vida legal quando eu era CLT? Eu trabalhava como auxiliar administrativo numa escola, ganhava ali minha graninha. Só que eu tinha outras seis fontes de renda. Então eu dava aula particular de música, que é a minha formação. Eu fazia site. Eu aprendia a fazer site no YouTube. Aí eu passava nos comércios. Eu vi que você não tem site, eu faço pra você por 500 reais. Pode ser? Ah, 500 conto. Numa madrugada eu fazia o site. Editava vídeo. Eu trabalhava CLT. Eu tinha uma banda de músicos pra casamento. Eu tocava em casamento de sábado e domingo. Entende? Se fosse pra eu depender só do meu salário, eu estaria lascado como a maioria tá. Só que aí vem outra frase. Se você fizer o que a maioria faz, você vai ter o mesmo resultado que a maioria tem. E a maioria tá ferrada. Né? Então faz uma renda extra, tenta ver algo. Não precisa ser o resto da vida? Não. Só que renda extra não é coisa de pobre. Renda extra é coisa de gente inteligente. Porque na nossa cabeça, meio que a gente tem assim. Nossa, tadinho. Tá fazendo renda extra. Deve estar no perrengue o bicho, né? Deve estar passando fogo. Dois emprego, nossa, coitado. Pai dos Júlios, né? O menino deve estar no osso ali, né? Porque tá com dois empregos. Cara, eu não conheço nenhum milionário que tenha uma só fonte de renda. Todos os caras milionários que eu conheço têm quatro, cinco, seis coisas. O cara tem livro, o cara dá palestra, o cara tem canal, o cara tem curso, o cara tem empresa, o cara tem produtora. Por que que a pessoa que é mais pobre acha que com um emprego só vai conseguir? Ah, Duda, mas são outros 500, eu sou CLT, eu também era. Entende? E é assim, se você for pensar hoje. Duda, depois que você criou o canal e bombou e ganhou dinheiro pra caramba, o que que mudou da tua vida? Tô construindo a casa dos sonhos. Porque de resto, tudo que eu tenho eu já tinha. Entende? Porque tem muita gente que fala assim. É, Duda, você tá indo e disse aí porque é playboyzinho. Antes de ter meu canal, eu já fazia viagens internacionais. Eu já fui com a minha esposa pro México, já fui com a minha esposa pra Punta Cana, né? Antes de ter o meu canal, eu já tava com 70% do meu apartamento quitado. E era um financiamento de um apartamento, já tava quase que... Ah, você só tem apartamento por causa do canal. Aqui você arrastou a lei. Antes de ter meu canal, eu já tava quase quitando o meu AP. Por que? Prioridade, renda extra e educação financeira. Porque é muito fácil. Inclusive, eu acho legal isso que você falou. Porque tem muita gente que não sabe nada do meu trabalho e já comenta. Outro playboyzinho, vendedor de curso. Nunca vendi um curso na minha vida e nunca fui playboy, né? Eu trabalhei a vida inteira. Já fui office boy. Meu primeiro emprego era 300 reais que eu ganhava na minha carteira. Eu tenho toda uma jornada. E aí é legal porque hoje a minha vida mudou? Mudou. Só que tudo que eu falo hoje é o que funcionou pra mim antes de eu ter o meu canal. Renda extra, tomar cuidado com o cartão de crédito, ter prioridade, não comprar nada pra ficar impressionando os outros. Tipo, você saber falar não pros pequenos desejos. Tudo isso, antes de ter meu canal, já me permitiu ter uma vida legal. Por exemplo, hoje eu tenho mais dinheiro que eu tenho meu canal. Eu moro no apartamento que eu já morava antes de ter meu canal. Eu uso as roupas que eu já usava. Eu faço viagens com a minha mulher assim como eu fazia antes. Agora eu viajo mais. Mas antes, todo ano a gente tinha uma viagem da hora pra fazer. E sem se endividar. Não é aquela viagem, tipo assim, vou parcelar em 48. Não, não, eu era pagando à vista. Por quê? Porque eu tinha prioridade. Eu pegava a grana da minha renda extra, botava na poupança todo mês. Por quê? Porque no final do ano eu quero viajar com a minha esposa. E agora eu tô com uma prioridade. Eu quero tanto que o meu primeiro vídeo do Primo Pobre foi sobre amortização. Como que tá um apartamento de... Um financiamento de 30 anos em 3. Por quê? Porque eu não tinha meu canal e eu já tava quase quitando. Aí eu resolvi. Vou ensinar aqui a galera sobre esse negócio de amortização que é muito legal. Meu canal tinha 30 inscritos. Aí eu postei esse vídeo. O vídeo viralizou. Deu origem ao canal Primo Pobre. Só que lá no vídeo eu tava falando sobre como a minha vida era boa. E tudo isso que eu tô falando aqui é o que eu falei nesse vídeo quando eu ainda não tinha o meu canal. Entende? Só que o problema é, vai ter gente que vai se vitimizar, vai ter gente que vai falar que é difícil. Mas quando eu falei que é fácil, né? Você acha que eu gostava de ter 6 trabalhos? Caramba, né? Só que valia a pena porque eu não era endividado. Eu tinha saúde emocional. Eu sabia que eu ia ter 6 empregos, trabalhos, né? Até quitar meu AP. Porque eu fiz o disso uma meta. Eu quero quitar esse AP. Vou ficar 30 anos pagando. 80 anos nas costas. Eu quitei. Caramba, né? Eu quero quitar antes, né? Quita, morre. É, é. Tanta emoção, né? Não me para aqui, né? Eu falei, não, né? Pau, eu vou quitar antes. É isso, sabe? Tudo funcionou pra mim. Não foi fácil, tá? Mas é melhor você ter um esforço por um período. Eu não pretendia ter 6 empregos a vida inteira. Eu estabeleci metas. Eu quero quitar esse AP aqui, mano. Seguramos, seguramos. Mas eu botei um prazo. E esse que é o diferencial. É, eu vou fazer isso até tal coisa. 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 É, eu vou fazer isso até tal coisa.